Olá, amigos! Diariamente, o nosso time de ônibus Mercedes-Benz trabalha inspirado pelo mote, pensando no coletivo, pensando no futuro. E você pode ver claramente os reflexos desse propósito aqui na Latibus e Transpúblico. Primeiramente, porque estamos apresentando, nesse evento, uma solução de mobilidade para o futuro muito próximo. Em 2022, chega ao mercado brasileiro o EO500U, o inédito chassi de ônibus urbano elétrico, que coloca a Mercedes-Benz do Brasil na era da eletromobilidade, veículo desenvolvido aqui no nosso país. Ao mesmo tempo, a Mercedes-Benz, como sempre, não perde o olhar no presente, no que está acontecendo nesse momento no mercado. Por isso, trouxemos as novidades mais recentes da marca que atendem totalmente às demandas atuais dos nossos clientes. O chassi OF1621 exclusivo para o fretamento e o EO500 Super Padron para transporte urbano são exemplos e já estavam em nosso ciclo de desenvolvimento, visando a ampliação do nosso portfólio. O Valter irá trazer mais detalhes sobre as novidades Mercedes-Benz nesse evento, entre elas, o inédito serviço 4.0 para o segmento de ônibus. Todas essas novidades estão totalmente em sinergia com o nosso posicionamento de pioneirismo e inovações tecnológicas e alinhadas com as mega tendências da mobilidade. Valter, agora é com você! Olá, meus amigos! É um prazer falar com vocês novamente e, mais uma vez, para apresentar grandes novidades, marcando uma presença forte da nossa marca na LATBUS e Transpúblico 2021. Como disse o Leoncini, é uma imensa satisfação e um grande orgulho anunciar que a Mercedes-Benz está entrando para a era da eletromobilidade no país, com a chegada do chassi de ônibus urbano elétrico EO500U. Esse é o primeiro veículo comercial elétrico da Mercedes-Benz do Brasil. Foi criado, está sendo desenvolvido e será produzido em nosso país, além de ser exportado para países da América Latina e Oceania. O EO500U é um modelo padrão 4x2 de piso baixo para carrocerias de até 13,20 metros da nossa consagrada linha O500. Como grandes diferenciais, o EO500U terá autonomia de 250 km, a maior autonomia de ônibus elétricos no Brasil, além da maior capacidade de transporte de passageiros deste segmento. O sistema de recarga das baterias é do tipo plug-in, no mesmo padrão tecnológico utilizado pela Daimler em seus ônibus elétricos e leva até 3 horas de duração para a recarga completa. É uma grande novidade para o nosso mercado, não é mesmo? Mas ainda temos, nesse evento, outras novidades a mostrar. Nos últimos meses, o chassi de ônibus urbano O500 Super Padrão reflete esse nosso objetivo de atender permanente às necessidades dos nossos clientes. Já tínhamos identificado a oportunidade de desenvolvimento de um chassi urbano que se posicionasse entre o O500M 4x2 para carrocerias de 13,2 metros e o articulado O500M 6x2 de 18 metros, a fim de ampliar a mais completa linha de ônibus. E já estávamos em etapas avançadas do desenvolvimento. A queda no volume de passageiros do transporte coletivo, causada pela pandemia, antecipou a chegada do Super Padrão ao mercado para março desse ano, sem prejudicar em nada qualquer estágio de testes ou preparação da nossa fábrica. O Super Padrão é o maior chassi da categoria 4x2 urbano do mercado brasileiro, desenvolvido para carrocerias de até 14 metros de comprimento, com capacidade para até 100 passageiros. Com essa eficiência, o Super Padrão pode transportar a mesma quantidade de passageiros que um modelo 6x2 de 15 metros. Por ser um veículo versátil, esse chassi apresenta uma alta flexibilidade e capacidade de transporte, chamando a atenção de nossos clientes pelo seu excelente nível de conforto e performance nas cidades por onde ele tem passado em demonstração. O chassi de ônibus OF1621, desenvolvido especialmente para o segmento de fretamento, também ganhou imediata aprovação do mercado, uma vez que as indústrias e empresas começaram a solicitar mais ônibus para transporte de funcionários com distanciamento. O OF1621 foi concebido para ser um modelo de entrada do segmento de fretamento, a partir de pedidos de clientes que nos solicitaram uma opção de ônibus mais eficiente para operação e com um custo ainda mais atrativo, sem abrir mão do maior número possível de assentos, permitindo o transporte dos passageiros com distanciamento e segurança. Até o momento, desde o seu lançamento em novembro do ano passado, já vendemos mais de 200 unidades do OF1621 no mercado brasileiro. Para a LATBUS, também destacamos uma ótima opção para o segmento rodoviário. Trata-se da versão de 430 cavalos do motor OM457LA da linha O500, amplamente reconhecido no mercado pelo excelente performance e baixo consumo de combustível. Esse motor é o mais potente da nossa marca para ônibus no país, equipando o O500 RSD 2443 6x2 e o O500 RSDD 2743 8x2. A potência de 430 cavalos traz um ganho de eficiência nos motores de ônibus mais pesados, levando a um melhor desempenho em topografias mais severas. E as nossas novidades não se restringem a veículos. Em primeira mão, aqui para a LATBUS e Transpúblico 2021, apresentamos um novo serviço 4.0 para ônibus. A partir de 2022, traremos ao mercado um serviço dedicado de telemetria e conectividade com padrão Mercedes-Benz de segurança, precisão e confiabilidade para os nossos ônibus. Mas antes disso, já a partir de outubro, iniciaremos um teste piloto com os clientes para que eles possam ter a experiência dessa novidade em sua operação. Essa inovação, que está sendo desenvolvida exclusivamente para ônibus, vem sendo preparada juntamente com parceiros da Daimler, de grande experiência nos mercados brasileiro, europeu e americano. Entre as principais funcionalidades do sistema estão o monitoramento e o diagnóstico de falhas em tempo real, eventos georreferenciados, sistema de diagnose remota e análise online do comportamento do veículo. Com interface web e uso intuitivo e amigável, o nosso serviço trará muitas vantagens aos clientes, como redução dos custos operacionais e do consumo de combustível e, consequentemente, menos emissões de poluentes. O monitoramento também poderá levar a uma redução de intervenções não programadas. Ou seja, esse serviço resultará em ainda maior disponibilidade dos nossos ônibus em circulação. Em breve, vocês terão ainda mais detalhes desse novo serviço 4.0 da Mercedes-Benz, dedicado ao nosso segmento de ônibus. Agora, chamo o meu colega Jens Burger, responsável pelas vendas de ônibus no mercado latino-americano, para trazer também algumas novidades de nossos produtos nos países vizinhos. É com você, Jens! Olá, amigos! Vocês viram a apresentação do Walter sobre os chassis de ônibus para o mercado brasileiro. Estes mesmos produtos estarão disponíveis para os mercados da América Latina. O chassi de ônibus elétrico EO500U, que foi apresentado ao mercado recentemente, estará disponível para a América Latina a partir do seu lançamento no ano que vem. E também estará disponível o recém-lançado chassi de ônibus EO500R1830 Super Padron. Além desses produtos que vocês já conhecem, anuncio em primeira mão que a Mercedes-Benz estará oferecendo um pacote de novidades a fim de preparar os nossos ônibus para o segmento de mineração. Trata-se de um setor que está em crescimento e, cada vez mais, buscando soluções que garantam a longevidade dos veículos e a segurança dos passageiros. E nós estamos trazendo novidades ligadas à qualidade e durabilidade dos nossos produtos. Como, por exemplo, pneus de uso misto, que facilitam a transição das rotas urbanas para vias não pavimentadas. E tecnologia de segurança ativa, como o piloto automático adaptativo, sistema de aviso de faixa e sistema de frenagem de emergência. Visando atender as necessidades dos nossos clientes, desenvolvemos o processo mais inovador do mercado para tratamento anticorrosivo do chassi. Proteção que pode ser aplicada desde já em toda a família de chassis dedicados para o serviço de fretamento, como micro-ônibus e a linha O500. Ela é indicada para veículos que se submetem a operações severas, com alto grau de salinidade, humildade, baixas temperaturas ou calor intenso, o que é muito comum no setor da mineração. Portanto, nossos chassis de ônibus agora podem sair de fábrica ainda mais protegidos contra corrosão nessas condições severas. E além disso, temos mais uma novidade para o setor de fretamento. Atendendo as necessidades dos nossos clientes por um ônibus com motor dianteiro de maiores dimensões, estamos trazendo para o mercado latino-americano o chassi OF1730 com entre-eixo alongado de 6.500 mm. Oferecemos assim aos nossos clientes mais uma opção para o segmento de fretamento, com maior capacidade de passageiros e ainda mais conforto. Como puderam ver, a Mercedes-Benz está sempre empenhada em atender as necessidades dos nossos clientes. Não é à toa que também somos líderes de vendas no segmento de ônibus na América Latina, com mais de 30% de participação de mercado. Do ano passado para cá, nós crescemos quase 60% as vendas de ônibus em toda a região, número que se deve principalmente ao aquecimento dos segmentos de fretamento e mineração. Agora, eu gostaria de chamar o Marcelo Larussa, diretor comercial do Banco Mercedes, para falar sobre as modalidades de negócios para os clientes da Mercedes-Benz. Caros colegas, muito bom dia! É muito gratificante participar de mais uma edição da Latibus e mostrar para todos vocês as novidades em produtos e serviços que o Banco Mercedes-Benz traz para os nossos clientes. Estamos presentes no Brasil desde 1996. De lá para cá, construímos uma história marcada pelo crescimento contínuo. Em 25 anos de atuação no país, buscamos investir ao máximo na digitalização de processos, uma vez que sempre nos posicionamos como um parceiro de negócios da montadora e da rede, auxiliando nossos clientes com produtos financeiros inovadores que atendam de forma plena às suas necessidades. Ao seguir essas diretrizes à risca, nos consolidamos na liderança quando o assunto é financiamento. E isso em todos os segmentos de atuação, de caminhão a ônibus, de vans a automóveis. E sempre quebrando recordes, tanto em financiamento quanto em seguros. O Brasil é um país estratégico para o Banco Mercedes-Benz. Manter esta posição de liderança é essencial para a saúde dos nossos negócios. Tendo isto em mente, buscamos desenvolver continuamente soluções digitais centradas nas necessidades dos clientes e que, ao mesmo tempo, apoiem os negócios da rede de concessionários e da fábrica. Levar facilidade aos nossos clientes, auxiliando-os em suas aquisições, é parte da nossa missão. Com muito orgulho, destaco que hoje somos o maior parceiro financeiro da Mercedes-Benz no segmento de ônibus, uma vez que 7 em cada 10 veículos desse tipo são financiados por meio do Banco Mercedes-Benz. O nosso apetite por crédito ilustra bem isso, pois o volume de aprovações de propostas no segmento de pequenos negócios só faz crescer. De 42% em junho, saltamos para 48% em julho e fechamos agosto com 59%. Continuaremos com as nossas soluções competitivas de financiamento e de seguros para os novos produtos da Mercedes-Benz que estão sendo lançados neste evento, como, por exemplo, o EO500U. Caros amigos, daqui a uma semana, exatamente no dia 28 de setembro, a Mercedes-Benz do Brasil completará 65 anos de atividade no nosso país. O primeiro chassi de ônibus totalmente fabricado no Brasil, o LP312, saiu da nossa linha de montagem na fábrica de São Bernardo do Campo em 1956. De lá para cá, a marca passou a oferecer as mais diferentes alternativas de transporte de passageiros pelas ruas, avenidas e estradas do país. Hoje, a nossa marca conta com o portfólio mais completo do Brasil, desde os micro-ônibus, os superarticulados e os rodoviários mais modernos do mercado, visando o conforto e a segurança dos clientes e passageiros. Nos 65 anos da nossa história, a mesma fábrica produziu e segue produzindo uma variedade de modelos de última geração, como os chassis de ônibus da linha O500, o que mantém a empresa na vanguarda do desenvolvimento tecnológico e na criação de soluções para o transporte urbano e rodoviário de passageiros. E estamos preparados para continuar a contribuir com o desenvolvimento do nosso setor e do nosso país, por muitos e muitos anos. Bom dia, boa tarde, caros jornalistas do Brasil e da América Latina. É um prazer estar com vocês aqui neste dia. Bom, agora chegamos à hora das perguntas e respostas. Estamos aqui com os executivos, o Walter, que é o nosso executivo responsável pelo Brasil, o Jensburg, responsável pela região América Latina, e o Marcelo Larussa, que vai falar em nome do banco. Walter, já tenho algumas perguntas aqui, mas para enviar suas perguntas é só escrevê-las no chat, que nós chamaremos um a um. Já temos algumas perguntas aqui. Walter, vou começar com você. Com o lançamento do Elétrico no ano que vem, teremos o produto circulando na cidade já em 2022? Qual a expectativa da empresa? Bom, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, jornalistas, amigos da Mercedes-Benz. Uma excelente pergunta, né, Luiz? Expectativa. Lançamos aí o nosso EO500, veículo elétrico. E já no ano que vem nós temos uma demanda bastante interessante, em especial no município de São Paulo. Como vocês sabem, tem uma lei de emissões, onde até 2027 tem que haver a redução de 50% de CO2, e até 2037 100% de redução de CO2. Então isso significa um volume bastante significativo em termos absolutos. Nós falamos aí de 7 mil ônibus até 2027 e 14 mil ônibus até 2037. Evidente que pouco provável acontecerá esse volume nesse período de tempo. Mas, gradativamente, temos aí uma renovação e uma demanda maior do ônibus elétrico. Em especial no município de São Paulo, se vê um horizonte de 150 unidades previstas para o ano de 2022. Ok, obrigado, Valtinho. Bom, agora uma pergunta para o Iens. Iens, você falou aí da pintura anticorrosiva, né? E a pergunta que vem aqui é o que ela oferece para os clientes e como ela atua quando aplicada no chassi? Iens, é com você agora. Microfone fechado, Iens. Isso. Iens? Iens, microfone. Não. Eu vou passar a pergunta para o Marcelo enquanto você verifica aí, tá bom? Marcelo, vem uma pergunta aqui. O Banco Mercedes está vendo a chegada do ônibus elétrico. Como é que o banco tem interesse no financiamento dos elétricos? Marcelo, é com você agora. Obrigado, Luiz. Boa tarde, pessoal. Bom, Luiz, a gente entende que os ônibus elétricos vieram para ficar, né? Os números que o Walter coloca são bastante importantes, significativos para o segmento, né? Para a gente é um caminho sem volta e a gente tem todo o interesse em promover soluções financeiras para a aquisição desses produtos, né? O ônibus elétrico é um novo veículo, abre um novo mercado e a gente entende que teremos muitas mudanças no segmento dos ônibus convencionais, né? A gente tem trabalhado muito forte com a fábrica, buscando alternativas de financiamento e uma nova modelagem de negócios financeiros, né? Para que a gente possa oferecer as melhores alternativas para os nossos clientes. Então, a gente tem trabalhado muito forte nesse assunto e a gente sai com novidades em breve. Obrigado, Marcelo. E, hein, você está com o microfone? Alô? Tá bom. Tá bom. Então, eu te escuto bem. Então, agora eu vou repetir a pergunta, né? Qual é a principal vantagem para o cliente da pintura anticorrosiva e como ela atua quando aplicada no chassi? Ô Luiz, a gente tem bastante sucesso no segmento de fretamento na mineração, tanto no Chile quanto no Peru, né? Essa aplicação é extremamente severa, né? A gente está trabalhando em temperaturas muito baixas ao uso da aplicação de sal, né? Para evitar o congelamento dos acessos, né? Das vias. Você tem também aplicação de ácido no processo na mineração. Então, é uma aplicação extremamente severa, né? E, com esse tratamento, a gente garante uma durabilidade mais longa para o chassi, né? Então, foi um tratamento específico desenvolvido pela gente para garantir maior durabilidade nesse tipo de aplicação, né? É um diferencial único nosso, é a única montadora que realmente oferece essa solução já de fábrica, né? Isso foi desenvolvido ao longo do último ano. Obrigado, Inês. Voltando agora à pergunta para o Walter. Walter, percebemos que apesar da supremacia do OF1721 da linha Mercedes, tem sido muito comum ver nas ruas o OF1519. A Mercedes planeja modernizar o OF1519 com melhorias de suspensão no trem de força? Sim, sem dúvida. Com a nova demanda de passageiros que vem reduzindo ao longo dos últimos anos, muitos clientes passaram a migrar de veículos, né? Então, quem tinha articulados passaram a migrar para veículos menores, por isso até lançamos também o veículo super padrão. Aqueles que usavam só 17 toneladas passaram a usar uma parte 15 toneladas e também uma parte 9 toneladas. Então, existe sim todo o trabalho da Mercedes-Benz no desenvolvimento de novas tecnologias para esses segmentos, como fizemos na linha OF. Então, na linha OF 17 toneladas, nós temos hoje o veículo com motorização 4 cilindros, com motorização 6 cilindros, para diversas configurações de entre-eixos, para diversos segmentos, tanto fretamento quanto veículos urbanos, e também com suspensão metálica e também suspensão pneumática. E o 15 toneladas deve seguir a mesma questão do ponto de vista de suspensão pneumática. Então, devemos sim, Luiz, evoluir com os desenvolvimentos desses modelos nos próximos anos. Ok. Obrigado, Valtinho. Voltando agora para o Marcelo, mesmo com a situação de problemas no setor, com o problema da queda de passageiros e receitas, o banco continua a financiar ônibus em altos volumes? Luiz, o banco nasceu para apoiar a fábrica, tanto ônibus, caminhões, vans e automóveis. E a gente se sente bastante confortável no segmento de ônibus. A gente aprendeu bastante e, no vídeo, a gente mostra crescentes números em relação à aprovação e também uma participação muito expressiva no segmento. O momento realmente foi bastante difícil, tem sido, mas a gente percebe uma recuperação e a gente está, sim, sempre à disposição para continuar fazendo mais e mais negócios. Ok. Obrigado, Marcelo. Voltando para o Walter. Walter, como é que são as vendas do Super Padrom? Quais são as praças que mais estão comprando? E ele veio para substituir o modelo de 15 metros? Walter? Exatamente, Luiz. O Super Padrom é um veículo de 14 metros e com capacidade de até 100 passageiros. Então, aquele cliente que hoje o veículo articulado de 18 metros ficou grande, o Super Padrom vem para atender de forma perfeita esse tipo de segmento. Então, ele tem um grande mercado em municípios como Belo Horizonte, como Recife, como Sorocaba, como Manaus. Então, já existem grandes interesses desses municípios nesse produto. Qual é a vantagem desse produto? A grande vantagem é o baixo custo operacional quando comparado a veículos de maior comprimento, como um 15 metros ou até mesmo um 18 metros. E por que isso também? Porque ele tem apenas dois eixos. Todos os outros veículos maiores, eles possuem pelo menos três eixos. Então, isso faz toda a diferença na hora do custo operacional. Como você bem sabe, e todos vocês estão nos escutando, o segmento de urbano sofreu muito nessa pandemia, nos últimos dois anos. Então, por essa razão, eu diria que o grande momento para esse produto é a partir de agora. Então, assim, o mercado de urbano começa a dar sinais de recuperação de julho para cá. Eu diria que esse segmento ainda encontra-se negativo, se assim podemos dizer, em relação ao ano passado, com uma queda de 17% do segmento de urbano, mas com uma recuperação de 8% a 10% nos passageiros nos últimos 30, 45 dias, existe uma forte tendência de até o final do ano o segmento chegar entre 70% a 80% do número de passageiros que se tinha pré-pandemia. Então, Luiz respondendo, agora começa o momento gradativo do segmento de urbano. E direto à sua pergunta, nós vendemos nesse momento seis unidades que vão iniciar o projeto no município de Goiânia. Então, começa aí o projeto com o super padrão. Obrigado, Valtinho, muito bom. Agora eu volto para o Iens. Iens, a pergunta é a seguinte. Por que trazer um chassi com entre-encho alongado para uma operação de fretamento dos clientes no Peru? Podemos esperar esse produto para outros países da América Latina? Luiz, na verdade, esse entre-encho alongado tem a vantagem de você já ter ele de fábrica sem a necessidade do alongamento pelo encarroçador. Ele vai em aplicações não somente urbana, mas também de fretamento e turismo. E eu acho que, além disso, ele tem a vantagem de ser o veículo com maior potência dos segmentos, 310 cavalos, e com opcional do retarder eletromagnético. Como a gente sabe, a gente tem as operações andinas aí na América Latina, então o veículo está disponível para toda a região, principalmente com a vantagem da aplicação em altitude, onde você precisa a potência e também a capacidade de frenagem do retarder por motivo de segurança. Então, não é um veículo somente para o Peru, é um veículo para toda a região. Apenas para uma informação adicional, o Peru exige que o chassi venha de fábrica. Não permite alongamento ou encurtamento de chassi pelo encarroçador. Então, você somente pode atender já com o chassi na medida correta pelo fabricante. Ok, obrigado Iens. Voltando para o Valtinho, quais chassis da marca poderão se conectar com o serviço 4.0 da Mercedes-Benz? Excelente pergunta também. Essa é uma grande inovação da Mercedes-Benz saindo na frente. Então, a partir do início do ano que vem, nós vamos disponibilizar serviços de telemetria e ITS. Para quem não sabe, ITS é um sistema inteligente de transporte. Então, a gente vai conseguir proporcionar para os nossos clientes monitoramento do nosso veículo e diagnose online em tempo real. Então, isso é uma grande vantagem para reduzir custo operacional e também para conseguir maior disponibilidade do veículo. Além disso, pelos serviços de ITS, a gente consegue identificar todos os eventos georreferenciados em tempo real. Você consegue identificar o local exato, a data e o horário do acontecimento com aquele veículo. Então, acho que isso ajuda muito a fazer a gestão da operação do veículo, do sistema como um todo. E ele vai estar disponível em toda linha de produtos, seja ela urbano, rodoviário ou fretamento. Então, o cliente que quiser, a gente pode instalar esse sistema nos veículos com a segurança Mercedes-Benz. Então, todos os dados e acesso à rede CAN, que é a comunicação de todos os nossos módulos eletrônicos, eles serão feitos pela Mercedes-Benz. Livre de qualquer tipo de falha ou interferência. Ok, obrigado, Walter. Agora, eu vou voltar para o Marcelo. Como é que está a inadimplência do setor? Como é que vocês estão trabalhando para mitigar e, ao mesmo tempo, apoiar os clientes? Marcelo, é com você. Obrigado pela pergunta, Luiz. É super importante. A gente, como eu comentei no ponto anterior, eu disse em relação à nossa experiência e o quanto a gente se sente confortável em relação ao segmento. E a gente procurou entender, procurou estar muito próximo dos nossos clientes, da praça de atuação desses clientes. Nesse sentido, a gente concedeu carências para os clientes. A gente criou linhas especiais para poder apoiar os clientes neste momento. e a gente também conseguiu alongar alguns prazos de pagamento, dando fôlego adicional aos nossos clientes. E com essas medidas, pequenas medidas que somaram, foi possível manter os nossos índices de inadimplência sob controle. Acho que foi um trabalho bastante próximo dos clientes e, no final do dia, a gente conseguiu atender tanto os desejos dos clientes quanto as nossas expectativas também em relação à inadimplência. Ok. Obrigado, Marcelo. Voltando para o Iens. O novo OF1730 será para carroceria de 14 metros e será exclusivo para o segmento urbano? Iens, com você. Oi, Luiz. Eu acho que eu já tinha comentado anteriormente. Não, ele está disponível também para o segmento de fretamento e de turismo. Tati, está acabando o nosso tempo, né? Quais foram os modelos chassis de maior sucesso, os mais vendidos na história dos 65 anos da Mercedes-Benz Brasil? Você lembra? Pode citar alguns? Olha, eu diria que o modelo mais vendido da Mercedes-Benz até hoje é, sem dúvida nenhuma, a linha OF de veículos, né? Então, toda a série 15 toneladas, 17 toneladas, começaram lá atrás com motores indo de Euro 2 para Euro 3, Euro 5 e certamente tem muito, terá muito tempo de vida, mas é o veículo mais vendido da nossa marca. Ok, Valter. Bom, Iens, para você de volta. Como você vê o segmento de mineração e fretamento no ano que vem? E como fica retomado o segmento urbano e rodoviário para a América Latina? O segmento de fretamento e da mineração vem em alta. A gente tem uma demanda muito forte do segmento, principalmente pelos bons preços dos commodities. Isso vem realmente demandando muito do setor de mineração, principalmente. Então, a gente vê aí em ascendência com uma demanda bastante forte. O segmento urbano, a gente espera uma graduação, uma recuperação gradual. A gente acha ainda que vai ter um ano bastante difícil no próximo ano. Temos aí algumas operações de BRT, temos um lote novo de Transantiago no Chile para o ano que vem, mas, no geral, é um segmento que sofreu bastante com a pandemia. A gente espera realmente uma recuperação gradual da demanda, tanto da atividade do segmento, como uma recuperação financeira dos operadores que tiveram as suas finanças bastante prejudicadas no último ano. Muitas vezes você tem exigência dos governos de aumentar o distanciamento, de manter os veículos na rua, mas nem sempre com contrapartida em termos de subsídios para apoiar isso. Então, foi um segmento que sofreu bastante. E a gente espera uma recuperação realmente gradual. Acho que mais uns dois anos para a gente voltar aos níveis que a gente tinha anteriormente. Obrigado, Iens. A última pergunta vai para o Walter. Walter, você é de vendas, mas está acompanhando a produção de veículos. Então, como é que você vê os desafios da questão do abastecimento de componentes e semicondutores no caso da produção de ônibus para o Brasil e para a América Latina? Valtinho. Esse é um desafio não exclusivo da Mercedes, mas eu acho que de toda a indústria, cadeia, não somente nacional, mas mundial. Os maiores produtores de semicondutores são asiáticos e estão, obviamente, trabalhando muito para tentar regularizar toda a cadeia logística, que eu acredito certamente que ao longo do próximo ano tende a regularizar. Isso afetou ainda muito pouco o nosso negócio de ônibus. Vocês sabem que afetou muito mais caminhão em função da demanda. Então, esse ano devemos chegar em um mercado de ônibus muito próximo de 14 mil unidades, ou seja, não é um mercado muito grande. Então, por isso, afetou muito pouco o nosso negócio de ônibus. E a tendência agora é o volume nosso ir aumentando gradativamente, mas eu estou bastante otimista que deva ter um compasso, se assim posso dizer, entre a cadeia logística e a nova demanda de ônibus que está por vir. Música Música